O tema me chamou a atenção. No início, quando foi proposto o projeto na escola, eles ficaram meio que na dúvida. Parece um tema meio assim de novela, né? Professor, mas não existe isso. Porque a visão de trabalho escravo é muito, na perspectiva da escola, olhando na perspectiva histórica, né? A escravidão com os negros. Eu achava que isso era de muito tempo, sabe? Eu nunca nem tinha ouvido falar nisso. Eu tinha ouvido falar mais vagamente que é sobre a indústria têxtil. De vez em quando passa nos jornais, eles também não abordam muito. Há um tempo atrás, alguns fiscais do Ministério do Trabalho foram mortos por estarem investigando casos de escravidão. Esse conflito de uns acharem que não existia e outros acharem que existia, deu uma questão de investigação. De repente, o assunto tinha muito a ver com várias disciplinas, com a história, com a sociologia, com a filosofia, com a geografia. Eu já tenho 23 anos de atuação só nessa escola e eu nunca passei por esse tema, da forma que foi passado nesse projeto. Eu acredito que deveria estar, inclusive, na grade curricular. A professora Denise pediu para cada um fazer uma pesquisa de um fato que aconteceu. E chegaram ao ponto de descobrir que na comunidade tinha um caso de tráfico de pessoas. Porque a nossa realidade é uma realidade de formabilidade social. Então, ajuda o aluno a entrar num processo de conscientização e sair de uma relação de alienação com a própria realidade. O aluno aprende muito mais com o projeto, do que se você ficar na sala de aula dando matéria o tempo inteiro. A ideia pegou, né? E pegou bem. Deu uma sacudida bacana na escola. A fotografia, o teatro, a música, a poesia, também é um veículo pedagógico poderosíssimo para poder fazer esse canal com a sensibilidade do aluno. Os alunos foram crescendo nas apresentações, nas pesquisas. E eles começaram a fazer como se fosse uma competição. Porque aí faziam uma foto mais interessante. Aí começou a ganhar pena a ideia de apresentar as fotografias dos alunos no Via Shopping. A gente pegou as fotos e tirou aqui na escola mesmo para no outro dia colocar lá. Isso foi muito interessante, foi muito legal. Acho que esse projeto particular, ele já não é nem nosso mais. Ele saiu, como diz o aluno Benjamin, saiu dos muros da escola, foi para a sociedade de uma maneira muito brilhante. A gente não sabe medir as consequências. De repente, aquela fotografia, aquela poesia, alertou uma pessoa para uma situação que ela poderia passar ou que ela vai passar, com quem, com quantos, a gente não vai saber. Isso daí, para nós, é motivo de vitória e de alegria. É o sucesso da escola, é o sucesso da educação. E a gente se sente feliz de ter conseguido chegar ao final.